Nessa segunda-feira, chuvosa e fria, desanimou quem está em busca de uma oportunidade de trabalho em Presidente Prudente. Um novo empreendimento na cidade, Movimento Balcão Municipal de Empregos. E quem está por lá é o repórter Rubens Nakato, que conversa ao vivo com a gente. Tem movimento por aí ou por conta da hora do almoço deu uma caída? Quantas vagas são, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, o movimento naturalmente tende a diminuir agora por conta do horário do almoço. Mas a gente veio aqui no início da manhã, tinha bastante gente na fila, mesmo com frio e chuva, viu, Casa Grande? Olha só, essa rede atacadista abriu mais de 250 vagas aqui para Presidente Prudente, somadas. As que já eram oferecidas aqui pelo Balcão de Empregos, chegam a praticamente 600 oportunidades de trabalho, viu? Por conta dessa maior oferta, o movimento também aumentou. Claro, como eu já disse, havia fila, né? O pessoal aqui me disse que era uma média aí de 400 currículos entregues por dia. Agora, essa média subiu para 800 currículos, viu? Esse anúncio de novas vagas, inclusive, veio em boa hora, porque o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgou um balanço negativo aqui da região oeste paulista. No primeiro semestre desse ano, foram fechados 620 postos de trabalho. Num comparativo, só para a gente entender, olha só, foram aí cerca de 5.800 contratações contra mais de 6.500 demissões. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento acredita que a abertura dessas novas vagas vem aí para equilibrar essa balança, né? Que pendia muito mais para a questão do desemprego. Então, tem oportunidade de montão para você que está aí assistindo a gente, está procurando emprego aqui em Prudente também, né? Da região aqui, tem aí praticamente 600 vagas abertas para trazer o currículo. Fica aqui no Balcão de Empregos, né? Na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Presidente Prudente, Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações pertinho do Hospital Estadual. Então, quem está aí já sabe onde fica, aproveite que pode ser o seu dia de sorte. Obrigado pelas informações ao vivo de Prudente.